Fala pessoal, sou o Cleiton do canal Autotech, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo aí, o seguinte, ali atrás ali ó, temos o Celtinha, o novo Uno, vamos ver o que a gente vai fazer neles aí, já tinha falado com vocês aí no último vídeo, o Celtinha aqui é o seguinte, a gente já tá com a correia nova no local, correia dentada nova, aqui ó pessoal, a referência do ponto aqui ó, vocês já conhecem, aqui, aqui, e o bom é você colocar, o bom não, o correto é você colocar a escrita, né, do jeito que você consiga ler. E aí, o que mais a gente vai fazer nesse carro? Tem algumas peças aqui, o cliente nos forneceu, é, marcas boas, claro, Viemar, isso aqui é a articulação do setor, vamos trocar as duas, coifas, na verdade coifa, né, Axion, também muito boa, marca muito boa, A gente vai colocar nesse carro, e vamos olhar uma outra coisa nele, que o carro tá ficando muito acelerado, mas olha a situação aí ó, do corpo de aceleração, olha aí, preto né, só a terra, é, desse jeito fica difícil de trabalhar, Então, a gente vai dar um grau aí, conferir velas, filtros, né, mas assim, bem judiado, o corpo não pode chegar na situação correta, o corpo de aceleração é você limpar ele, quando ele tá com aquela poeirinha na borda, Você deixa nessa situação aí, há uma chance, quer dizer, há uma chance não, o carro já começa a ficar irregular, já começa a gastar mais com o carro, o Uno aí, a gente já começou os trabalhos aí, Discos de freio, filtro de ar do motor, filtro de óleo, é, aditivo, aqui tá o tensor, velas, filtro de combustível, filtro de ar condicionado aqui embaixo, é, Junta da tampa de válvulas também, tá aqui, junta da tampa de válvulas, que a gente vai fazer a troca da correia dentada, e desses carros, você tem que trocar a correia dentada, a, a junta da tampa de válvulas, né, E aqui as velinhas, pessoal, talvez pela câmera aí, é muito difícil mostrar a vela, mas essa vela aqui ó, tá com o eletrodo central e o massa totalmente comido, Então aqui vai dar uma melhora considerável no carro aí, pra ter certeza, e essa é a correia, dá pra ver aí ó, olha aí, vou pôr uma poeirinha nela já, Já tava na hora de trocar, trocar assim, antes de acontecer o pior, beleza? O procedimento que vocês já sabem é o seguinte, é, retirar, sempre, junta da tampa de válvulas, sempre em retirar a tampa de válvulas, né, Porque você tem que fazer a inserção da ferramenta aqui, beleza? E, aqui embaixo aqui, o fazamento, tem que colocar a chavinha aqui, beleza? E no mais é o capricho, você dá aquela limpada aqui ó, ó, você vê que não tem nada, limpinho, porque senão você põe uma correia nova, em cima de fuligem, de pó, beleza? Então é isso aí, e no decorrer do vídeo vocês vão acompanhando aí, que a gente vai fazer uma limpeza aí de corpo de aceleração, Então, essa limpeza aqui é uma limpeza que, considerável, onde já está só uma poeirinha, esse que é o ideal de você fazer, não deixar gravar, beleza? Que corpo queima fácil. Então é isso aí, daqui a pouco vai vir pra cá, esse golfe aí, a gente vai trocar o... fazer a troca do... trocador de calor, né, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, beleza? E vocês vão acompanhar aí. No elevador aí nós temos um Golfo Sapão, o que a gente vai fazer nesse Golfo Sapão aqui, galera? Que é o seguinte, esse carro, ele estava misturando óleo na água, o que que acontece? Com uma certa frequência, não sempre, mas a partir do momento que estraga o original, o paralelo aí nesses carros aí, que é essa peça aqui, o trocador de calor, é tipo um radiador. O que acontece? O óleo passa aqui dentro, mas aqui também tem uma colmeia separada pra água. Então a água passa por fora e o óleo passa por dentro e eles não encontram. Mas com o passar do tempo, né, se não andar com o aditivo, costuma passar, quebrar a parte do óleo ou da água e vice-versa. Ou misturar água com óleo ou óleo com água. Da última vez, há uns anos atrás, esse mesmo carro misturou água no óleo e fez uma lambança toda, a gente teve que limpar o motor, mas bem limpo. Dessa vez foi o contrário. Ele estava misturando óleo na água e não era em grandes quantidades. Raramente o cliente reclamava que via a tampa do óleo com gotas de óleo, bem oleosa. Tranquilo? Então por isso que a gente está trocando. Ele vai aqui, ó, logo acima do filtro, como vocês estão vendo. Tem muito isso na linha Volkswagen, na linha Fit também tem. Mas esse aqui é o novo. Então, esse aqui é o novo. Certo? Aqui vai vir as mangueiras d'água. As mangueiras d'água. E ele vem com a guarnição nova. Tranquilo? Então tá aí, o trocador de calor. Beleza? Vai logo aqui, ó, no suporte do filtro, como vocês estão vendo aí. Então a gente vai fazer a troca e vai ficar bacana. Vai parar de misturar. E a gente vai dar uma limpeza no arrefecimento para poder zerar. Tranquilo? A Defender aí, pessoal, amanhã vai ficar faltando nesse carro aí fazer só a troca de óleo. Troca de óleo, foi feita as trocas das pastilhas, como vocês viram. Eu deixei ela aí, foi só para poder jogar um óleo, jogar uma água aí, aonde escorreu o óleo diesel. Foi onde a gente tirou o ar. Vocês viram ali como é que faz para tirar o ar? Muitas vezes, quem não sabe aí, pessoal, o que é, quando a gente fala tirar o ar do carro, é porque os carros que não é eletrônico, esses que tem essa bomba mecânica, bomba injetora, os carros a diesel, às vezes quando acaba o diesel, às vezes não, toda vez que acabar o diesel, ou que você mexer no sistema de alimentação dele, ele não vai pegar porque ele não tem bomba elétrica lá atrás. Esse carro, a bomba dele é mecânica. Então a linha tem que estar cheia para ela poder começar a pressurizar. Beleza? Bombear. Então como a gente mexeu ali, ela tem aquela bombinha que a gente fala que vai punhetar ela, bater, pressionar ela ali, mas aquela ali não está legal. E eu não gosto muito de usar aquela dali porque ela já está gasta. Então você pode fazer daquela forma, abrir os injetores, funcionar, né? Funcionar, ela não vai pegar da primeira. Quando for sair no ar, automaticamente vai entrar o diesel. Você vai fechando e ela vai estabilizar. Beleza? Quem não viu aí, assiste o último vídeo aí, vocês vão ver como é que tira o ar do carro a diesel. Beleza? Então assiste aí que vocês vão ver. Tranquilo? Então é isso aí. E o Renault Clio aqui, o Sandero, ficou pronto também. Só alinhar. Galera, no Golf aqui, ó. Seguinte. Já está no lugar ali, ó. Trocador de calor. E aqui onde está vendo aquelas tampinhas azuis ali, azul. O que a gente vai fazer ali, ó? Tirar aquelas tampinhas, é claro, ela só está ali para proteção. Colocar a mangueira de entrada, mangueira de saída. E aqui a gente vai vir com o filtro de óleo. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá no Golf então, né pessoal? Que é o seguinte. Mostrar para vocês verem. Filtro colocado. Olha aí. Aqui. Filtro de óleo colocado. Agora a gente vai baixar o carro para fazer a ligação das mangueiras. Beleza? E depois a gente vai colocar aquele maldito peito de aço que dá um trabalho para colocar. E dá um barulho. Beleza? Então, tirando aí. E daqui a pouco a gente vai mexer, ó. Tirar os discos de freio daquele Citroën que está lá na frente. E na frente do Citroën ali tem o Fox, que a gente fez tudo quanto é teste nele ali. Mas a injeção está beleza. Suspeita ali é o motor que está com problema. Então, a gente vai dar mais uma analisada nele aí. Pessoal, no elevador aí, ó. Saiu o Golf, né? O Golf ficou pronto lá. Serviço do trocador de calor ali. Resfriador de óleo. E esse C3 aí, esse é do novo, né? O C3 Picasso. O que a gente vai fazer nesse C3? Ele tem alguns barulhos, mas acho que vai voltar semana que vem. Porque hoje vai dar para fazer apenas a parte do freio. O que a gente vai fazer no freio dele? O disco está novo. Está com um barulho de quina de pastilha. Esse barulho que a gente está pegando ultimamente de pastilha de freio. Mas o disco, dá para ver que ele quase não teve desgaste. Porém, o dono pediu para dar um passe nele. Eu sou meio contra esse negócio de passe de disco, mas em certas situações não tem jeito. Como o disco aqui está novo, tem uma massa. Ele só está cismado com essa quininha aqui. A gente vai levar no torneiro aí para ele tirar apenas essa quina que formou aqui. Mas o disco é um disco que tem muita massa ainda. Está praticamente novo. Eu acho que aqui uma quebra de quina de pastilha. Montar essa pastilha com qualidade aqui já resolvia. Mas o dono pediu para fazer isso. Que ele fez em um outro carro e melhorou. Então a gente vai fazer para ele. Beleza? Então a gente vai dar um passe aqui. Nem um passe não. Tirar essa quininha que deu aqui. E vai ficar show de bola que um disco é novo. Beleza? E colocar as pastilhas novas. Que as pastilhas dele também já eram. Aqui no Celtinha a gente já montou a correia dentada. E vai mexer na parte de suspensão. Já está montada a correia dentada. Então a gente vai trabalhar aí na parte de suspensão. Aquele Astra que eu mostrei do sensor de nível. O sensor de nível dele chegou aqui, pessoal. Está aqui o sensor de nível. Eu coloquei ele na rampa lá em cima. Porque já estava sem espaço aqui. E tinha uns outros carros para mexer. Mas vou fazer a troca do sensor de nível. E o Uno aí já está quase no final. A parte de correia dele já está pronta. Já está todo montado. E falta aí agora a parte da injeção ali. Velas. Esse aqui é o fio de ar-condicionado dele. Como é que está. E olha a diferença para o novo. Diferença para o novo. Diferença grande, né? Então é isso aí. Beleza? Então agora a gente vai levar ele aqui para poder dar o passe. E ver se vai parar o barulho. Mas vai parar que ali é só as pastilhas mesmo. E aqui o cabeçote. Tem que ligar na retífica. Porque eu acho que hoje esse cabeçote aí fica pronto. Beleza? Pessoal, o Uno aí ficou pronto. Fluidos trocados. Aditivo aqui na proporção. Lavadinho. Direção novinha. Está um bacaninha. Está prontinho aí. Pessoal, o Astra aí. A gente já colocou o sensor de nível lá. Não deu muita diferença lá. Porque o carro está sem gasolina também. Mas é o seguinte. Aqui a gente trocou essa mangueira. Que ela estava muito grossa. Assim para a pulsada. Então a gente trocou. Esse é um carro que está precisando de uma revisão. A gente trocou isso aí porque estava prestes a estourar. Tranquilo? E ó. Os amigos aí que às vezes sofrem com essas parceiras aí de oficina. Que sofrem com essas abraçadeiras aqui ó. Na linha GM. Principalmente se for trocar aquelas dali ó. Aquelas que vão aí dentro ali ó. No tubo d'água. Está aqui a ferramenta. A ferramenta aí que eu adquiri há um bom tempo. E que é show de bola. Você coloca lá ó. Travou. Apertou aqui ó. Pode soltar que ela fica travadinha. Show de bola. Tranquilo? Pessoal. No Picasso aí. C3. Chegou aí os discos de freio. Aqui ficou bacaninha. Na verdade aqui pessoal. Foi tirado um fiapim só. O disco é um disco novo ainda. Disco bacana. Claridade não está dando para vocês verem. Eu acho que não teria nem necessidade de ter tirado. Mas. Bom. Então ficou show de bola. Ficou bacana. Vamos colocar pastilha nova. E vai ficar. Pessoal. Vector aí ó. Descemos a. Vamos descer a embreagem dele. Fazer a troca da embreagem. Mas. Pensa num carrinho chato para mexer com a embreagem. E aqui no Picasso. A gente fez a limpeza. Mas não resolveu não. Ele dá um barulhinho. É pouca coisa galera. O barulhinho que ele dá aqui na direção. É. Até difícil de mostrar aqui no vídeo. Mas. Quando você vira indo para a esquerda. Ele dá um barulhinho. O cliente está questionando. E. Engraçado. Esse carro é o carro mais novo. E sai com direção hidráulica. O C3. Com o modelo mais antigo. Já sai com direção elétrica. E o que a gente vai fazer nesse carro aqui agora. Ele está com uns barulhinhos. Mas muito barulho. Um carro que é até novo. Está com muito barulho. E vibração. É. Não é a área da gente. Mas o cliente pediu para a gente dar uma olhada. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Olha aí. Eu vou aproximar aqui. Ó. Ele dá uma vibrada. Então a gente vai abrir a porta. Para descobrir aí. Ver se consegue descobrir aí. O que que é essa vibração que está dando. E depois ele tem outra vibração. Que dá nesse rumo aqui. A gente vai ver se a gente consegue descobrir. Como eu já falei. Não é a área da gente. Mas o cliente pediu para a gente dar uma atenção aí. Ver o que que pode fazer para ele. Beleza? Pessoal. Desmontamos a porta aqui do. Picasso. E o seguinte. A suspeita aqui. É que seja aqui ó. A centralzinha aqui do alarme. A central do alarme. Porque toda vez que a gente bate nesse rumo aqui ó. Ele vibra. E olha como é que ele está. Está bem solto aqui. O que a gente vai fazer? Tentar mudar ele de posição. E deixar ele mais travadinho. Beleza? E eu acho que é isso aqui mesmo que vai estar dando barulho. Ele está muito. Muito solto aqui. Tranquilo? Então a gente vai. Tentar colocar ele travado. Aqui embaixo. Aqui no comando da porta. Ver se ele chega até aí. E deixa ele travadinho. Beleza? Bem embaixo dos acionadores. Eu acho que vai resolver. Vamos ver. Beleza? Pessoal. No elevador aí tem um. Vectra 2.0. Eu não tinha mostrado esse carro aí antes não. Mas já tinha uns dias que ele estava aí. Que ele não estava sem tempo para poder mexer nele. Deixa eu descer o câmbio dele aí. Falta só retirar aqui a embreagem. Dá para ver que está bem gasta aí. A parte da unha. A embreagem está no finalzinho. Mas também está muito pesada. Por isso que a gente está fazendo a substituição dela. E esse carro para trocar a embreagem dele. Tem que tirar aí o agregado. O subchassi aí. E também o... A gente ia tirar aqui com o setor. Você tem que travar o setor ali. Beleza? Trava o setor aí. Ou então você desce ele junto. Mas descer ele junto é pior. Então é melhor você amarrar o setor aí. Amarrar os radiadores em cima. Para não dar BO. E aqui chegou as peças novas. Foram fornecidas aí pelo cliente. Embreagem em look. É look? Eu saco esse look. E esse aqui é o atuador de embreagem. A gente já vai trocar toda vez. Porque aproveitar aí a mão de obra. Certo? Essa marca particularmente eu nunca usei. Mas essa é uma qualidadezinha bacana. Então a gente vai colocar. E vai ficar bacaninha. A gente está buscando só um cano d'água dele. Vai aproveitar que já está na mão. E trocar o cano d'água que passa ali atrás do bloco. Porque ele está começando a vazar água. O cano que vai aqui atrás. Aí ó. Vai um caninho aí atrás. Bem chatinho para trocar. Então a gente vai aproveitar que já está na mão. E ele já não está muito bom. E trocar ele. Beleza? Aqui temos um Voyaging. Esse Voyaging na verdade eu subi ele aqui. Mas o Alisson que chegou a estar por dentro do assunto dele aqui. Eu vi que ele está com barulho na direção. Parece que ele estourou uma mangueira na direção. E está sem óleo. Beleza? Então a gente vai avaliar aí. E daqui a pouco eu falo com vocês. Pessoal. O Vectra aí é o seguinte. Acabou que foi muita correria aí. Não deu para gravar a última parte do vídeo aí tudo na sequência. A gente deu uma atrasada. Estava muito serviço aí. Então acabou que eu vou mostrar para vocês só o finalmente aqui. Já está com a caixa agregado. Tudo aí no local já. Já vou entregar hoje aí essa Defender. Nós vamos entregar. Ela deve voltar aí mais para frente. Porque não deu tempo de fazer dois serviços nela. Que foi. Um eu descobri agora que eu fui abastecer ela. E vi que o tanque já estava cheio. Eu achei que ela ia acabar o combustível aqui. A gente fazendo o teste. Então eu fui colocar combustível. Vi que o tanque já estava cheio. E ela não estava marcando. Então. Aí vai ter que descer o tanque. Eu só fui saber agora. O cliente não tinha me passado isso. Então foi uma coisa que eu descobri. E outra ela tem aquele sistema de trava carneiro. E eu descobri que ela está pingando um óleo naquele trava carneiro. Pouquinha coisa. Mas está merejando. E fazer um serviço também na suspensão dianteira. Vazamentos. Na verdade isso aí já vem vazando há um bom tempo. Pouca coisa. Mas como não deu para fazer o serviço. A gente vai agendar para uma próxima etapa. Na verdade a gente sabia que não ia dar para fazer isso tudo. Ele deixou ciente disso. Que eu quero que desse para fazer. Beleza? Então só para vocês ficarem por dentro aí. E o cabeçote aqui que a gente estava contando. Hoje é sabadaço. É. Fiquei esse tempo aí sem colocar o vídeo. Porque foi muito garrado. Eu vou ver se esse vídeo entra hoje no sábado ou amanhã no domingo. Beleza? E o cabeçote que era para a gente montar hoje no sábado. Também a retífica não mandou. O cabeçote atrasou. Falou que estava sem entrega. E não tinha como a gente buscar lá. Que estava numa correria aqui. Beleza? E o foco aí é o seguinte. A gente vai arrancar o cabeçote desse carro semana que vem. Vai arrancar o cabeçote desse carro. Porque ele está muito fraco. A gente tem a suspeita que ele queimou a junta e está passando compressão de um lado para o outro. Tudo no carro está funcionando bacana. Porém, ele falha na baixa. Fica pipocando o escapamento. Vou ver até se eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha o funcionamento dele. Eu vou colocar a mão aqui no escapamento. Só para vocês verem. Já foi trocado a bobina. Isso aqui está com a claridade aqui. Mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui no escapamento. Não sei se está dando para vocês verem. Acho que dá para vocês ouvirem. Falha muito. Está falhando muito. E bobinas, cabo, tudo está conferido no carro. Bicos injetores, a equalização dos bicos. Então, tudo conferido. E o carro continua falhando. Então, a gente está com suspeita que o problema seja no cabeçote. Beleza? E aqui tem um Voyaging muito novo. Esse é um TX. Muito novo, mas novo mesmo. Está sempre aqui nas revisãozinhas. E o que ele veio agora, pessoal, é porque ele está vazando o óleo da direção. Eu vou mostrar para vocês aqui. O Alisson vai funcionar o carro ali. E vou mostrar para vocês aqui onde é que está vazando. Tem uma mangueira dele aqui que estourou. Eu acho que foi a própria braçadeira que cortou ela. Essa mangueira aqui. Bem aqui. Olha. Quando força a direção, olha o óleo aí escorrendo. Vou aproximar aqui para vocês verem. Pode ir, Asso. Olha aí, pessoal. Vai. Olha. O tanto de óleo que escorre. Vai, Asso. Aí. Beleza, pessoal? Então, aí. Está vazando aqui. Eu acho que deve ter... Olha aí. Eu acho que deve ter... Essa própria travinha aqui. Essa garrinha aqui. Pode ser que tenha cortado ela. Ela tenha ficado vibrando. E cortou a mangueira. Então, a gente vai... Foi só aqui mesmo que viu o vazamento, né, Asso? Então, a gente vai mandar aí fazer o reparo nessa mangueira. Se é trocar o cano. Se aguenta a solda, na verdade. Quebrada assim eu nunca peguei. Então, a gente vai ver o que faz aí. Se dá uma solda ou se troca, né? Esse tubo aí. Beleza? Pra poder resolver o problema. E o vector aí já está quase, quase pronto. Faltou o agregado, que é bem chatinho. Mas é isso aí. Então, pessoal. A gente vai encerrando o vídeo. Acabou que deu uma agarrada aí. Vou dar uma melhorada aqui. Então, é isso aí. Se você gostou, joinha básico. Você que não está inscrito no canal, não esquece não. Se inscreve no canal. Compartilhe nas redes sociais, beleza? Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.